Opa! E aí, na paz família, como é que vocês estão? Ha! Hoje eu vou jogar um jogo chamado Traversal. Eu não sei por que me pediram pra jogar essa bomba e eu tô sentindo que é jogo de terror. Por quê? Porque eu tô sentindo. Não sei, vocês só me pedem pra jogar maravilhas, então, né? Aproveitando aqui que, enquanto eu não tô produzindo uns bagulhinhos, tipo, né, de um jogo diferente, uns cassininhos pra entrar aquela bufunfinha, vou testar um Traversal. Vamos ver qual é a boa. Não, mas já começa aqui. Olha essa bomba aqui. Não, olha isso aqui. Mano, olha bem. Não, olha isso aqui. As máscaras, as Game Pass é pra comprar máscara, tá? 40 mil likes de pessoa jogando, use Stealth pra ser Advantage, lutar pode ser o último resort, e use as sombras pra se esconder. Ô, eu tô com dor de cabeça, mano. Os jogos que vocês me recomendam pra jogar... É hoje que eu coringo, tá? É hoje, é hoje, é hoje, é hoje. Tá, tem dois jeitos, single player e multiplayer. Vou no multiplayer porque eu sou bunda... Olha, é isso. Create server. E aí, quem vem? Quem vem? Quem quer vir? Ninguém? Ah, que a minha sala tem um monte de hashtag, véi. Tô xingando na minha sala, não tô ligado? Opa, startou! Boa! Aê, valeu! Cara, pô, eu não quero jogar sozinho, eu não sou trouxa. Desculpa, eu não sou otário. Eu não sou, eu não sou bobo. Também não sou tão burro assim. Muito terror, né? Vou dar o meu máximo pra eu conseguir entender o que tá acontecendo. Ligar o ar, porque eu vou me coçar. Nossa! O que eu faço da minha vida, né, mano? E aí, de boa? Que merda é aquela ali? Tab, TV, Control. Eu tô todo cagado. Que merda é essa aqui? Ah, me deu uma faca? Pô, obrigado. Posso pegar? Não tem nada a ver. Valeu pela faca. Cadê o cara? Ah, não. Ah, que filha do ma... Ah, tem que ser muito verme, né, mano? Como que o cara starta um jogo e ele... E aí, pô? Eu já abri a porta aí. Sneak, take cover... Right to parry... Tá, colocou que precisa da faca pra abrir, certo? Entendi aí. Peguei a faca e nada a ver. Tipo assim, não vai nem pá. Cara, eu já comecei me ferrando na merda do espaço pra interagir. Beleza. Eu ia falar, já comecei me ferrando na merda do tutorial já. Gastou a faca já? Pô. Até então. Ah, outra faca. Ai, caralho! Fiz merda, né? Fiz merda, né? Fiz merda? Tá, aqui eu não tô sendo mostrado pra ninguém. E quando eu ando, normalmente, eu tô sendo mostrado. Cadê o círculo pra aparecer? Ah, tá. Ah... Pô, eu não sou noob também, né? Eu não sou bot. Sou goat. Sou goat, pai. E aí? Tá. Mano, muito goat, tá? Muito, muito goat. Tem alguma coisa batendo aqui, velho. Tipo, eu tô ouvindo um barulho, tá ligado? Mano, eu tô ouvindo muito um barulho aqui. O que basta é essa? Mano, eu tô ouvindo um barulho muito pesado, mano. Mano, eu tô ouvindo um barulho muuuito barulho. Tem algo batendo em alguma coisa aí. Ah, dane-se. Ignorei, é isso. Tchau e bênção. Tchau e bênção. E aí? Oxi, 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 porra esse? Meu Deus, quase que eu morri, né? Quase que eu morri. Jesus Cristo. Pô, por que eu me meto numa dessas, né, velho? Ah, tem um cara ali batendo a cabeça. Muito louco no mínimo. Calma aí. Calma. Calma se eu chegar perto. Toma. Boa, caramba. Ah, vou ignorar você. Ué. Pô, mano, é um jogo stealth. Eu tô marulando muito. Tô muito de marola, tá? Muito, 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 muito. Tô mandando muito bem. Meu Deus. Meu Deus. Calma. Peguei. Ai, calma. Ai, calma, 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 calma. Calma, 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 calma. Morri, né? Nossa, ele não me viu. Vem, então. Não me viu, mas eu te vi, rapaz. Tá, e esse louco aqui? Qual é dele? Será que se eu atacar algum bagulho ele vai atrás pra pegar, tá ligado? Tipo, sei lá, atacar um... Isso aqui, ó, um tijolo. Pô, como que eu sei onde tá o tijolo aqui? Ó, o que o Enemafu tem de QI, rapaziada, é brincadeira, tá? O que esse homem aqui tem de QI é brincadeira. Tá. E aí, você não anda, não? Caraca, ele tem atrás da cabeça dele. Ah, ele anda assim, pô. Mal sabe ele. Que o monstro tá aqui. Calma aí, pô. Vou vir mais um pra trás aqui. Não sabe de onde veio, né? Tá confuso, né? Tá, merda, vai dar bosta. Vai dar bosta, né? Vai dar bosta. Vai dar bosta. Caraca, não deu bosta. Mano, por favor, não volta pra bater a cabeça. Não volta pra bater a cabeça. Não volta pra bater a cabeça. Isso. Será que se ele achar os amigos dele de F lá, ele vai fazer alguma coisa? Não volta por aqui. Não volta por aqui. Não volta por aqui. Não volta por aqui. Ah, ele não vai voltar, não. Calma aí, então é a minha vez agora. Toma. Falei que era a minha vez, cara. Mas peguei um taco de beisebol. Pô, agora eu tenho um taco de beisebol e um machadão. Agora eu tô GG, velho. Porque eu me senti tão potente igual eu tô me sentindo agora. Agora eu tô muito GG. Pô, pensei que eu ia mandar muito mal nesse jogo. Mas pelo que parece, eu não sou noob. Sou noob. Ah, será que pra cá tem mais alguma coisa? Ah, não deve ter ninguém por aqui, não. Não tem nada. Vem, então. Vem, vem, vem. Vem, vem. Quero ver as aguentar. Três ataques. Já dá. Calma. Toma. Pega a faca, pega a faca. Caraca, pega a faca. Toma. Meu Deus, tô machucado. Ai, caramba. Ah, meu primeiro PVP eu vou perder, mano. Meu primeiro PVP eu perdi. O que acontece agora comigo? Pô, velho, jogar um jogo desse aqui solo é sacanagem, mano. Poxa, é brincadeira jogar esse aqui solo, tá, velho? É brincadeira demais, mano. É muito brincadeira que tem que jogar esse aqui solo, cara. Poxa. Muito troll, muito troll, muito troll. O cara tava comigo, cara. Mandou honrar e saiu fora, velho. Dá o machado. Veste a máscara, né? Porque eu sou louco. Tá, até onde eu lembro aquele cara é o último que eu tenho que derrotar, né? Ué, ele é o último ou é o próximo aqui, já? Meu Deus. Já deu merda, já. Deu merda, já. Já deu merda, já. O outro tá vindo também. Deu muita merda. Ah lá. Morri. Morri. E se eu correr? Nossa. Cara, é muito difícil, cara. É muito difícil, mano. Eu não tenho o que ir pra jogar isso, cara. Eu já ganhei. Ah, eu odeio o jogo de terror, velho. Não, eu tenho que passar essa fase. Não é possível, pô. Primeira vez eu fui tão bem, mano. Não é possível que eu vá amar em todas as outras. Papo. Caraca, eu tô ficando cada vez mais cagado e mais ensanguentado, velho. Difícil essa bomba, tá? Não é nada fácil. Tipo, aquele maninho que tá batendo a cabeça ali, ele é treta pra caramba, por exemplo. Ó o outro ali. Ah, agora ele apareceu, pô. Antes ele não tinha aparecido. Não sabia onde é que ele tava. Como que eu ia derrotar ele, sendo que eu não sabia nem onde é que ele tava? Pega a faquinha. Pô, cadê aquele mano que tava ali, velho? Tipo, eu queria achar ele, tá ligado? Porque se eu achar ele primeiro, depois eu dou conta do outro. Meu Deus, ele veio num grau do caramba. O cara veio correndo muito, tá? E tem outro correndo em outro lugar. Onde é que ele tá correndo? Tem outro, mano? Porra, o Blocks não era tão difícil assim antes não, tá? Não tem alguém correndo bem aqui do meu lado direito. Eu não tô entendendo nada. Por que tá correndo do meu lado direito? Tem alguém do meu lado direito correndo, de fato. Tipo, aqui. Na parede do lado. Tá bom. Ah, vai pra merda. Vai, mano. Vem cá, vem. Ué, não consigo me defender de você, por quê? Ah, ah, ah. Ah, por caralho. Ah, ah. Ah, ah. Fechei a porta, adoro isso. Fechei. Ah, ah. Ah. Abriram a porta comigo? Ah, velho. Tem que jogar isso aqui sozinho, não. Ah, não. Não quero, não quero, não quero. Pô, não quero, não quero, não quero. É muito difícil, cara. Porra. Troll demais esse jogo, mano. Tá, tem uma ordem, tem onde eu me lembro. Beleza, então eu tenho que ir na ordem. Vai, vamos lá. Primeiro, que é onde vai vir o cara, certo? Aí eu vou abrir a porta. Ele tá no banheiro. Aí eu venho aqui. Tem que esperar ele sair do banheiro, tá ligado? Ele vai sair do banheiro. Quando ele sair do banheiro, eu faço minha graça. Olha lá, ele vai sair agora. Porque eu fiz barulho, tá ligado? Ah, aí tá de sacanagem, né? Porra, aí brincou muito. Pô, não tem nada a ver isso, mano. A primeira vez não foi assim, tá ligado? Pô, vou me resetar já. Não tem como. Vem. Calma. Vem, deixa eu ver se consigo defender. Vem. Beleza. Aprendi uma coisa nova. Morri. Quando os caras falaram que é mais fácil se esconder, não era brincadeira, não. Realmente era bem mais fácil se esconder. Tá, então eu já sei o que eu vou fazer. Não tem como isso tá errado, tá ligado? Não, tipo assim, tem até tempo. Pronto. Ele não abre porta, né? Não. Beleza, ele não abre porta, então tá GG. Fazer ele ficar de olho, pra quando ele vai sair daqui do lado, pra eu dar uma machadada nele. Na primeira vez parecia mais fácil.